Fui eu que se fechou no muro e secou a bola fora Fui eu que não esforço e secou a bola de feneza Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Fui eu que se fechou no muro e secou a bola fora Fui eu que num esforço se guardou na diferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu que na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera só ouviu as flores Fui eu que em primavera só ouviu as flores Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som Fui eu que em primavera só ouviu as flores Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som Lembro das manhãs de setembro E amanhã